Olá, terça-feira. Às terças-feiras, aqui no blog Poemas da Nonô, temos Poemas de Amor. Esta semana, o tema que vou explorar intitula-se Alma Gêmea. E o poema que escrevi tem o título de Deixa-me ser a tua estrela de Natal. Deixa-me ser a tua estrela de Natal. Vou iluminar o teu caminho. Com uma candura celestial, o cartiei de mansinho. Deixa-me brilhar no céu. Quer que sejas o meu manto azul? Leve como um véu, que livremente ondule. Quero-te indicar, como uma estrela cadente. Comigo podes viajar. Ficarás contente. Segue a minha luz, para não te perderes. A minha doce voz te seduz. Aproxima-te, se te atreveres. Ora, este é o poema de hoje. Amanhã, regresso com Poesias Mundanas. Na próxima semana, retorno com mais um Poema de Amor. Até o próximo episódio. Despeço-me, como já é habitual, dizendo-o a todos. Adeus! 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 Adeus!